Olá marinheiros, sejam bem-vindos ao nosso guia completo sobre o carvão no World of Warships. Nesse vídeo bora explorar todas as informações importantes sobre esse recurso, desde o seu propósito até as melhores maneiras de obtê-lo. Então bora lá! Mas antes de começar eu gostaria de pedir que você deixe o seu like pra apoiar o nosso projeto. E não esqueça de se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade. Ah, e conta pra gente nos comentários quantos navios você afundou na sua última batalha. Eu tô curiosíssimo pra saber. O carvão é uma das moedas exclusivas do World of Warships e só pode ser obtido dentro do jogo. Com essa valiosa moeda os jogadores podem adquirir diversos itens, como navios premium, comandantes exclusivos, sinais, atualizações e muito mais. Antes de prosseguir, a gente tem uma dica especial pra você. Eu tô com um link recheado de prêmios pra novos jogadores, ou jogadores antigos que estão retornando ao jogo. Incluindo o mais recente navio brasileiro, o Almirante Barroso. Esse navio pertence à linha exclusiva pan-americana de navios pesquisáveis do World of Warships. Além dele, você também receberá mais dois navios, o encuraçado New York e o contra-tompedeiro Mutsuki. Além de um milhão de créditos, 300 dobrões e 7 dias de conta premium. Tudo que você precisa fazer é se registrar agora mesmo no link da descrição. Existem várias maneiras de obter carvão dentro do World of Warships. Bora explorar algumas delas. Passe de batalha O passe de batalha do World of Warships é um sistema que permite aos jogadores desbloquear recompensas exclusivas ao progredirem em níveis durante uma temporada específica. Ao acumular pontos de experiência durante as batalhas, os jogadores avançam nos níveis e desbloqueiam recompensas, como navios premium, camuflagens, bandeiras, ação e o assunto do nosso vídeo, o carvão. O passe de batalha possui duas trilhas, uma gratuita, acessível a todos os jogadores, e uma premium, que geralmente requer a compra de um passe específico. A trilha premium oferece como recompensa as quantidades maiores dos itens que o passe gratuito oferece, além de recursos únicos que variam de acordo com cada temporada. Containers diários Ao adquirir experiência durante o jogo, você receberá containers diários. Você pode resgatar até 3 containers por dia, cada um com um custo de 2.000, 12.500 e 37.000 pontos de experiência, respectivamente. É recomendado resgatar o container com a opção mais carvão, pois isso vai garantir pelo menos 400 unidades de carvão por container. Em algumas situações aleatórias, você pode receber 800 ou 1.200 unidades de carvão. Considerando o pior cenário, onde você resgata os 3 containers diariamente e recebe apenas 400 unidades de cada um, você acumularia 1.200 unidades de carvão por dia, totalizando 36.000 unidades por mês somente com os containers diários. Recompensas de eventos e campanhas Durante eventos especiais e campanhas dentro do World of Warships, você terá a oportunidade de obter recompensas adicionais em forma de carvão. Essas recompensas geralmente estão relacionadas a missões específicas ou marcos alcançados durante o evento. Certifique-se de participar desses eventos para aumentar seu estoque de carvão. Estaleiras O evento de estaleira do World of Warships é uma atividade especial em que jogadores têm a oportunidade de construir ou adquirir navios exclusivos através da coleta de recursos e completando tarefas específicas. Geralmente esses eventos têm duração limitada e oferecem recompensas valiosas para os participantes, incluindo muitas unidades de carvão. Durante um evento de estaleiro, jogadores precisam coletar recursos que podem ser obtidos por meio de várias atividades no jogo, como completar missões, jogar batalhas ou alcançar certos marcos de progresso. Esses recursos são então utilizados para avançar nas fases de construção do estaleiro e eventualmente obter o navio final e as demais recompensas. Normalmente os navios obtidos por meio do evento de estaleiro são exclusivos e não podem ser adquiridos de outra forma no jogo. Modo Briga Durante as partidas do Modo Briga, os jogadores têm a oportunidade de usar suas melhores habilidades e estratégias de equipe para superar seus oponentes. A comunicação e coordenação entre os membros de equipe são fundamentais para obter sucesso no Modo Briga. Além disso, as recompensas obtidas ao longo da temporada podem incluir recursos do jogo, camuflagens, bandeiras especiais e geralmente uma recompensa final de 10 mil unidades de carvão. Recompensas de Contêineres Especiais Além dos contêineres diários, também existem contêineres especiais que podem ser obtidos por meio de eventos, promoções ou recompensas de missões. Esses contêineres têm uma chance maior de ter quantidades maiores de carvão. Então, fica de olho neles e aproveita o máximo de oportunidades para adquiri-los. Clãs e Portos Se você faz parte de um clã, você pode se beneficiar do bônus do clã relacionados ao carvão. Esses bônus são concedidos com base no nível de cada instalação do porto do clã e podem aumentar a quantidade de carvão que você recebe. Certifique-se de aproveitar ao máximo essas oportunidades. Agora que você sabe como obter carvão, é importante saber como aproveitá-lo da melhor forma possível. Então, aqui vão algumas sugestões sobre como usar o seu carvão de maneira eficiente. Navios Premium Uma das principais vantagens de ter carvão é a capacidade de adquirir navios premium. Esses navios oferecem benefícios únicos, como taxas de ganho de experiência e créditos aumentadas, além de oferecerem uma experiência de jogo diferente. Antes de gastar o teu carvão em um navio premium, certifique-se de pesquisar e escolher aquele que se adapta melhor ao seu estilo de jogo e às suas necessidades. Comandantes Exclusivos Além dos navios premium, você também pode usar seu carvão para adquirir comandantes exclusivos. Esses comandantes têm habilidades especiais e talentos únicos que podem melhorar significativamente o desempenho da sua tripulação. Investir em um bom comandante pode fazer a diferença durante as batalhas. Atualizações e Sinais As atualizações e sinais são itens importantes para melhorar o desempenho do seu navio. Com o carvão, você pode adquirir diferentes tipos de atualizações e sinais que proporcionam vantagens em combate, como aumento de velocidade, maiores chances de incêndio, entre outras. Analise cuidadosamente quais atualizações e sinais são mais adequados para o seu estilo de jogo e investa seu carvão neles para otimizar seu desempenho na batalha. Economia de carvão Por fim, uma dica importante é economizar o teu carvão para futuras atualizações, lançamentos de navios ou ofertas especiais. Às vezes pode surgir um navio premium altamente desejado ou uma oferta exclusiva que vale a pena esperar e economizar seu carvão para adquirir. Fica atento às atualizações do jogo, às notícias e aos eventos para aproveitar ao máximo o seu carvão quando surgir uma oportunidade única. O carvão é um recurso valioso no World of Warships, oferecendo aos jogadores a oportunidade de adquirir navios premiums, comandantes exclusivos e outros itens valiosos. Ao aproveitar as diferentes maneiras de obter carvão, como containers diários, eventos, clãs e portos, você poderá aumentar sua coleção e melhorar muito sua experiência de jogo. Lembre-se de considerar cuidadosamente como utilizar seu carvão, investindo em navios premiums que correspondem ao seu estilo de jogo, adquirindo comandantes exclusivos e aproveitando as atualizações e sinais que aumentam o desempenho do seu navio. Agora que você já está ciente das melhores maneiras de obter e utilizar carvão no World of Warships, aproveite ao máximo esse recurso valiosíssimo e desfrute de batalhas emocionantes nos mares virtuais. Hoje eu fico por aqui e vejo vocês nos mares ou no próximo vídeo. Até mais, marinheiros!